Nosso Jairo Nascimento já está aqui no estúdio para contar o dia esportivo, mas não tem como não começar essa conversa falando de Vini Júnior e as ofensas racistas que o craque brasileiro vem sofrendo e agora tomara que tenhamos ações da justiça espanhola. Jairo, boa noite. Boa noite, Márcio. Boa noite para você que está com a gente aqui na CNN. Finalmente, a justiça espanhola começou a tratar esse caso como ele deve ser tratado, com as autoridades. A gente está trazendo essa informação sobre a situação que ouviram, inclusive, o Vini Júnior. A notícia é destaque no site da CNN. Lá você pode acompanhar na nossa página de esportes. O conteúdo é da Itatiaia. O Vini Júnior, que é craque da seleção brasileira, do Real Madrid, prestou depoimento hoje no Tribunal Espanhol. O motivo? Aquelas ofensas racistas sofridas por ele que aconteceram em uma partida contra o Mallorca pelo Campeonato Espanhol em fevereiro. O Vini Júnior afirmou que não ouviu os insultos racistas, mas se deu conta das ofensas por um vídeo que foi divulgado pelo canal da Zon que mostra um torcedor do Mallorca gritando que Vini Júnior é um macaco. É uma situação lamentável, não é a primeira vez, ele já foi vítima de racismo. Dentro de campo, fora de campo e até durante uma entrevista. A gente espera que isso traga algum resultado. Você vai trazer para a gente, enfim, notícia chata, mas tem que ser falada, como o caso de Vini Júnior, como você bem disse. Tomara que a Justiça Comeola comece a trabalhar para trazer justiça ao Vini Júnior, mas tem gol também, né, Jairo? Exatamente, a gente tem que trazer a informação que é fundamental no futebol, no esporte de qualidade. Vamos falar então sobre o jogo de Inter de Milão e Juventus. Dá uma olhadinha só, acompanha com a gente, nós temos os gols do empate, viu? O Juventus saiu na frente aos 37 do segundo tempo com o Juan Quadrado. Esse foi o gol do quadrado e depois do finalzinho do jogo, a gente teve um momento no qual o zagueiro brasileiro Bremer causou um pênalti para o Inter e aí o Lukaku deixou tudo igual. Então, detalhe, na comemoração, o atacante belga provocou a torcida da Juve e acabou sendo expulso. Segundo a Roc Nation Sports, que é uma agência que cuida da carreira do Lukaku, a reação dele foi causada por atos racistas por parte da torcida do Juventus. No meio da confusão, o quadrado e o goleiro também em Randanovic levaram o cartão vermelho. Portanto, o resultado do jogo foi um a um com três expulsões e mais um caso de denúncia de racismo no futebol internacional. Márcio. Esses jogos foram na Copa da Itália, esses gols foram pela Copa da Itália e você tem também como é que foi a atuação do time brasileiro na Sul-Americana. Exatamente, nós tivemos uma noite de estreia da Sul-Americana, o Goiás começou a sua caminhada, inclusive, na Copa Sul-Americana decepcionando porque teve um empate de 0 a 0. Estava jogando em casa contra o Santa Fé no estádio da Serrinha, não conseguiu vencer. Já pela Libertadores, o Atlético Paranaense, o atual vice-campeão da competição, também empatou 0 a 0. estreou com empate contra o Alianza Lima jogando fora de casa, assim como o Goiás na Sul-Americana, o furacão não balançou as redes. Quem queria ver gol, não teve. Mas amanhã tem estreia do campeão sul-americano, é isso? Exatamente, vem Flamengo amanhã aí que vai enfrentar o Alcas lá em Quito, no Equador e o país é quase um local obrigatório para a presença do alve negro em competições sul-americanas. Vamos dar uma olhadinha, veja com a gente, nós temos os dados, porque de 2019 para cá, o jogar contra o Alcas será a décima partida do rubro negro em solo equatoriano. Nas últimas nove partidas, o retrospecto é equilibrado. A gente tem quatro vitórias do Flamengo, um empate e quatro derrotas. Detalhe, uma delas foi para o Independiente de Vale, aquele que é o time que é uma pedra no sapato dos brasileiros no ano da Recopa, inclusive. Nós tivemos também 11 gols marcados pelo time da Gávea, 15 sofridos e uma lembrança especial é porque lá no ano passado foi em Guayaquil que o Palmeiras conquistou o melhor. O Flamengo conquistou o tricampeonato ao vencer o Atlético Paranaense da Libertadores. Uma notícia mexeu com o mundo do automobilismo e é incrível isso, gente. Pode mudar o campeão da Fórmula 1 15 anos depois, Jairo? Exatamente, a gente está falando de um acontecimento de 2008, lá naquele ano. O Felipe Massa liderava o GP de Singapura e estava na disputa pelo título, inclusive, do Fórmula 1. No circuito de Marina Bay, o também brasileiro, o Nelson Piquet Jr., na época que estava na Renault, bateu de forma proposital para ajudar o companheiro Fernando Alonso. Para forçar a parada da corrida, né? Exatamente, porque aí poderia tirar algum tipo de vantagem, seguindo, inclusive, as ordens da chefia da escuderia. Aí, o que aconteceu? O Felipe Massa estava liderando a prova no momento da batida. O Felipe Massa acabou sendo prejudicado com a bandeira amarela. Na ida aos boxes, a Ferrari acabou deixando a mangueira presa no carro do brasileiro, que de líder caiu para 13º. Esses pontos fizeram uma falta danada, porque o Felipe Massa perdeu o título da temporada para o Lewis Hamilton. Isso por um ponto de diferença. E detalhe, os chefões da categoria em 2018 descobriram que a batida foi de propósito. Não fizeram nada. Esse silêncio foi quebrado 15 anos depois, para a indignação do Felipe Massa, que conversou com a gente aqui na CNN. Veja. Isso é algo muito sério, né? Isso é muito grave, uma notícia como essa, sabendo que uma coisa foi roubada e nada foi feito. A única coisa que me interessa é a justiça. É a justiça de entender a situação e, no final, o maior culpado numa situação como essa fui eu. E a gente sabe o que um título representa para um país, né? Não só para mim como piloto, que era a pessoa que estava lutando por esse título, né? Ter um título, mas um título representa muito para o automobilismo, criação de pilotos. A gente sabe o que o Senna representou para o automobilismo, depois dos títulos dele. Então, é algo muito grave, é algo que tem que ser estudado e apenas pensando no lado da justiça. E é incrível. A gente precisa lembrar que ele perdeu por um ponto aquele campeonato e na última volta, não foi, Jairo? É excepcionante. Foi impressionante aquela corrida e vamos ver se a justiça será feita, como diz o próprio Felipe Massa. Jairo Nascimento volta amanhã com outras notícias do esporte. Obrigado, Jairo. Boa noite. Boa noite.